Voltamos com o Jogo Aberto SC, a Bahia mesmo, né? Você não sabia não. Olha só, Claudio Onir Miranda foi o mentor de mais uma categoria do Oscar do Futebol Catarinense. Consolidado já o gol mais bonito do ano, a gente tá indo pra quarta edição. Claudio Onir, o que a gente acabou inventando aí, que tu inventou pra mim, que deu um trabalho danado, e o teu primogênito reclama bastante de editar? Ah, mas acho que tem que editar, até porque o que acontece? Nós sempre ememos o gol mais bonito, e isso é normal, isso é comum no futebol brasileiro. E as grandes defesas, onde ficam os goleiros? E olha que tem goleiro que muitas vezes é responsável pela vitória do seu time. O gol é aquele gol que acabou saindo, mas ele fez defesas excepcionais, e ele acaba sendo esquecido. Então eu acho muito importante você ter sempre muita atenção nos goleiros. E nós temos excelentes goleiros no futebol catarinense. O Ivan do Joinville, por exemplo, que já tá há um bom tempo, o Jack é uma prova disso. É um goleiro que faz defesas excepcionais em praticamente todos os jogos. Então eu acho que o goleiro tem que ser reconhecido. E por isso, eu falei com a produção do programa, pra que fosse premiado também a mais bela defesa, e não apenas o mais belo gol. Porque o goleiro é o cara que muitas vezes é esquecido, até pelo seu próprio torcedor. Dificilmente ele é ídolo, como aconteceu com o Wilson do Figueiredo. Vamos dar uma olhadinha então, quem são os primeiros candidatos ao prêmio Luva de Ouro 2014. Profissão ingrata, difícil. Todo mundo gosta de perseguir os goleiros e é fácil julgar quando não se está na pele deles. Às vezes, o erro chama mais atenção que as belas defesas. Por exemplo, o goleiro do Marcelo Dias, Fabiano, não saiu muito bem do gol nessa oportunidade, contra o metrô. Dá-lhe pro pulinho e a corrida de desespero do Fabiano. Pra piorar a situação dele, o João Paulo fez essa grande defesa pro lado do metrô, fechou o ângulo. E teve mais defesaças na rodada de estreia do Catarinense. Olha o chute venenoso do Cláudio Santana e o que o Maicon se esticou pra pegar essa bola não foi brincadeira. Isso que ele é o reserva do Atlético de Ibirama, hein? Mostrou serviço. No mesmo jogo, quem também mostrou agilidade foi o goleiro Diego. E não era um chute qualquer. Era um chute do Balotelli de Ibirama. Brasão! Na entrada da área, disparou. Além de alcançar, o Diego voltou pra escanteio. Mas quem foi que disse que defesasse é só com as mãos? Viana recebeu cruzamento dentro da área, teve todo o espaço pra completar. Mas Galato defendeu a queima-roupa com o pé. Que defesa! É, você nem tinha reparado quanta defesa bonita tinha acontecido nessa rodada, né? A gente tá aqui pra lembrar. Essa é a primeira eliminatória do Prêmio Luva de Ouro. Qual foi a defesa mais bonita na rodada de estreia do Catarinense? O sistema é o mesmo do gol mais bonito. Votamos aqui, depois no fim do mês é escolhido o representante do mês. E lá no fim do ano, votação popular, Claudio Níñez. E é bom lembrar o seguinte, muitas vezes o goleiro pode não ter feito uma grande partida. Mas o que vale é a bela defesa que ele fez naquele jogo. Por exemplo... O que vale é um gol, né? Sim, por exemplo, muita gente reclamou do Diego no primeiro gol do Havaí. No primeiro gol do Atlético contra o Havaí. O que eu acabei não concordando. Mas pra mim a defesa mais bonita foi do Galato, que fez uma belíssima partida contra o Joinville. E talvez tenha sido o responsável até pelo empate entre Joinville e Criciúma. Também fica com a defesa dele, Galato, do Criciúma. Cara a cara com os pés. No último segundo, ele definiu o placar de empate. Meu irmão, olha que defesaça. Olha lá. Fica cara a cara, Galato com os pés. Ou com o pé, o pé esquerdo. Consegue fazer uma ótima defesa. E a tentativa dele foi realmente ele fechar o ângulo. Você percebe que ele quis fechar o ângulo naquela oportunidade. A defesa absolutamente consciente. Isso, consciente. Ele tava caindo por um lado, o último recurso seria o pé esquerdo. Foi o que ele fez. Então tá aí Galato. Vamos seguir com o programa porque o Havaí agora vai correr atrás do prejuízo. Perdeu fora de casa e agora recebe o sempre encardido Juventus de Jaraguá do Sul. Onde foi que nós erramos? A pergunta mais recorrente na reapresentação do Havaí nesta segunda-feira. A derrota em Ibirama não estava nos planos. O jeito agora é correr contra o prejuízo. A gente criou as oportunidades. Não adianta a gente falar que jogamos mal. Eu acho que no campeonato catarinense a gente não vai encontrar adversário fácil. Eu acho que a Juventus mostrou aí que tem capacidade de surpreender qualquer um. Então eu acho que a gente tá atento quanto a isso. Respeitando bastante a equipe deles aqui. Mas aqui dentro de casa a gente tem que buscar um resultado positivo que é muito importante pra nós. Ontem o time reserva realizou um jogo treino contra o sindicato. Vitória por 4 a 0. Destaques para as presenças de Antônio Carlos. Novo zagueiro que vem do Corinthians. Volante Tinga. E o atacante Paulo Sérgio. Hoje acontece o último treino antes do jogo desta quarta-feira. E o Criciúma apresentou um novo atacante com um nome esquisito. De carro velho? É isso? Caranga, é porque eu jogava bola em terrão lá onde eu moro. Aí eu corria muito. Em questão do nome Caranga, é tipo um carro velho que o pessoal fala. Corria muito. Aí pegou o nome até hoje que eu corro muito, não paro de correr. Aí pegou esse nome. Tá inteirinho pra mim. Esse é Fernando Caranga, atacante. Já estreou no Tigre contra o Jeque, mas só foi apresentado ontem. Nome de carro velho, mas é novo. 22 anos, 1,89 de altura. E muita vontade de mostrar toda a velocidade que rendeu o apelido. A minha característica é velocidade. É que nem eu falei a vocês, né? Se você esperar de mim, vai esperar de mim gol. Se Deus quiser. Tanto é assim que o jogador que já passou por Náutico e Santa Cruz, mesmo sem saber se é titular, já traçou uma meta de gols pro Catarinense. Essa é a meta de 12 gols, mas se Deus quiser, vou conquistar meu espaço. Respeitando sempre o parceiro, né? De ataque. E se ficar a questão da opção do treinador da gente, querendo ou não, eu tô aí pra trabalhar e conquistar meu espaço. Cláudio Nir Miranda, 12 gols. É possível pro Caranga, que jogou no Bom Esporte Clube, a Série B? Vai ter que jogar muito, até porque o campeonato é muito difícil, é complicado essa primeira fase. Principalmente as equipes não estão entrosadas ainda. Tomara que o Caranga pegue, nem que seja no empurrão. Tomara que o Crisome fique estrosado, né? Vamos agora falar do Figueira? O Dudu surpreendeu quando entrou no segundo tempo de partida. Olha lá. Quando entrou pra dar a entrevista, se preocupou com o cabelo. Mas quando entrou no segundo tempo do jogo contra o Brusque, não tava nem aí se o cabelo ia despentear. Foi pra correria e incomodou. E Dudu gosta de incomodar desse jeito mesmo. Dar velocidade pra cima, buscar o jogo, e foi o que eu consegui fazer. Mas ele sabe que às vezes só incomodar não adianta se a bola não entrar. Já foi cobrado pelo técnico Vinícius Eutrope pra melhorar a pontaria. O professor já falou isso já, que pra me bater nessa tecla de melhorar finalizações, que a gente sempre vem aparecendo nos jogos e é importante fazer. Enquanto ele vai melhorando, chega mais um nome pro Figueira. Emprestado do Corinthians, o meia e também atacante, Vitor Júnior fez o primeiro treino no Furacão. Assim como Dudu, chegou pra fazer gol. E quando não der, pelo menos pra incomodar. Chapecoense tem um atacante liberado pelo departamento médico. O cara não joga desde outubro. O cara não joga. Sem perder o equilíbrio, hein, professor? A derrota para o Juventus já é passado. O foco agora é o jogo de amanhã contra o Marcílio Dias. Na reapresentação, uma boa notícia. Thiago Luiz, afastado dos gramados desde o mês de outubro, voltou a treinar com os companheiros. E deve ficar à disposição para o compromisso de amanhã. Já alemão Thiago Salete e o recém-contratado Regis não participaram do treino desta segunda-feira. Rafael Lima, Wanderson e Fabinho Alves passaram a segunda sob orientação dos médicos do clube. Claudio Onir, o Thiago Luiz é uma excelente contratação para a Chapecoense. Provou isso na Série B. Figueirense tentou ele e não conseguiu. Belíssimo jogador. Fez partidas importantíssimas. Fez o golaço ano passado aqui na rede sacada. Então o que se espera é que a Chapecoense também reencontre o seu futebol. Teve problemas na primeira rodada. E Thiago Luiz, quando estiver em forma, é um jogador, sem dúvida alguma, vai ser muito importante no esquema de Gilmar Dalpozo. E o técnico Guilherme Maculha da equipe do Marcílio Dias já dá aí um prenúncio que pode mexer no time. Alô, rapaziada! A delegação do Marcílio Dias embarca logo mais para a Chapecó, onde amanhã vai tentar a reabilitação depois da derrota em casa para o Metropolitano. Agora pela manhã o time realizou o último treino antes da viagem. Sem o zagueiro Toninho, entregue ao DM e o meia Harrison, que sentiu uma lesão muscular, Guilherme Maculha estuda a possibilidade de mudar a equipe. O meia Bruno Otávio pode deixar o Marcílio Dias nos próximos dias. O atleta teria recebido uma proposta de outro clube que ainda não foi revelado pela direção marcilista. Marcílio de olho no mercado, o campeonato é rápido, a rapaziada lá é experiente, por isso, o perfil do time é o que tem dito os dirigentes do marinheiro. Vamos falar agora do metrô Balado Vale, notícia publicada no site oficial do Metropolitano. Reinaldo, Reinaldo, perdão, cita a importância de apoio incondicional dos torcedores. Abre aspas para o Reinaldo, o torcedor precisa acreditar no time, quem for até o estádio, quer dizer, né, e que vá para incentivar, pois sabemos das dificuldades que vamos ter durante a partida, mas temos uma certeza que nós vamos conseguir o nosso objetivo com o apoio deles. Então, quero convocar todos os torcedores para que acredite no potencial desse elenco, Cláudio Nir Miranda, o próximo compromisso do metrô Balado Vale é contra quem? Joinville. É isso aí, vai jogar com o Joinville no estádio do SESI na quinta-feira, né?